Falar sobre os astronautas presos no espaço. Vou falar aqui rapidamente, então. A Starliner, a cápsula da Boeing, está lá na Estação Espacial Internacional, não volta para a Terra tão cedo, está com problema, os astronautas estão lá, os astronautas estão lá, e vamos ver aqui o que ficou decidido hoje, porque hoje teve um comunicado da NASA, que o lance era o seguinte, eles iriam voltar logo, eles iam ficar só sete, oito dias lá, mas já estão lá um tempão. E aí, eles estão marcando, vamos lá, eles estão marcando a Cygnus para desacoplar dia 12 de julho, e a Starliner, cara, eu acho que não tem nem data, né? Eu estou achando que a Starliner não tem nem data para voltar, viu? Não tem nem data, o negócio está feio mesmo com a Starliner, na cápsula da Boeing, ela realmente, cara, é aquilo que a gente falou na live de lançamento dela, ela não devia ter nem subido, né? Como que você mandou um negócio para o espaço vazando o hélio, cara? É um negócio de lucro, os caras são muito... Os dois lá, o Wilmore e a Sunny Williams, eles realmente são, assim, heróis, tá? São realmente, assim, heróis. Então, ela vai ficar ancorada na estação, até que os engenheiros da Boeing entendam melhor os problemas, e não tem ainda data para voltar, e os caras ficam lá. São os astronautas esquecidos, né? São os astronautas esquecidos dos Estados Unidos. Então, o negócio está feio, está feio mesmo. Não devia ter subido. Ela tem problema no vazamento de hélio, ela tem problema também na questão dos motores ali dela, dos atuadores. Show! Uma outra coisa que eu queria falar aqui, rapidamente, de asteroide ainda, é o seguinte, mas depois eu acho que vou falar isso aqui melhor, tá? Porque saiu um estudo, né, essa semana aí, sobre o nosso queridíssimo asteroide Beno. O Beno foi o asteroide visitado pela sonda Osíris-Rex da NASA. E, analisando as amostras agora que chegaram para a Terra, a Osíris-Rex, ela encostou no asteroide, pegou a amostra e mandou para a Terra. Nós analisamos as amostras e descobriram fosfato nas amostras do asteroide. Por que isso é importante? Primeiro, porque não tinha sido detectado quando a sonda estava lá. Só descobriu agora olhando para a amostra. Por isso que é importante trazer amostras para a Terra. Segundo ponto, estudando a geologia disso, a gente consegue contar a história do asteroide. E olha que legal! Muito provavelmente, o asteroide Beno, estudado pela sonda Osíris-Rex da NASA, ele se formou no fundo de um oceano, de um planeta que estava sendo formado. Tinha um planeta sendo formado, chegou a formar algum oceano, e por algum motivo, esse planetesimal, ou pequeno planeta, ele acabou sendo destruído. Um pedaço dele virou o asteroide Beno, que a Osíris-Rex foi lá e pegou a amostra dele. Geologia não é um negócio sensacional, cara? Fala sério. Geologia é um negócio espetacular. Com amostrinhas, poeira do asteroide, a gente consegue ter essa noção. Tá bom?